1, 2, 3 Faço uma pila e vou me distanciar Quero tudo limpo, sem nenhuma mancha Ou sem sobremesa, vocês vão ficar Estamos cansadas, mas aguentamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Estamos cansadas, mas aguentamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Sim, tá muito gostoso Então toma esse suquinho aí, ó Acabei de espremer, tá fresquinho Não quero Termina com esse bolo, então? Não, não aguento mais Minha barriguinha já tá doendo Então toma suco, vai te fazer bem Não quero Tá bom Precisa Júnior Que abraço bom Como é que você tá? Também Então dá mais uma abraça Dá mais uma abraça Abraça Tobias Tobias, tá demorando muito aí Vamos agilizar, né? Calma, que eu já tô indo Tobias Oi Dois caputinos e um maquiato Clarita, o cliente da mesa 2 tá chamando E os pedidos da mesa 4 tão esfriando Você tá muito lentinho, hein? Ô, Erika, não me enche, tá bom? Tô fazendo o que eu posso Que saco E você tem que me respeitar, viu? Então me respeita também Não vou parar vocês duas Que tem cliente olhando Por favor, tá? Vai trabalhar, amada Senão vou ter que comunicar Pra sua supervisora Que acabou de chegar Que você não tá dando conta do trabalho Tá tudo bem por aqui? Tá tudo certo, Maria Cecília Oi, você quer tomar alguma coisa? Se você quiser eu posso preparar Por de sempre Não, obrigada Tá tudo certo com as entregas? Sim, tô caminhando perfeitamente Tá, qualquer coisa eu tô na minha sala É, ô, Maria Cecília Posso conversar com você? Só um minutinho Sobre o pagamento Pode ir Rapidinho Tobias, o que você quer agora? Pelo amor de Deus Eu não aguento mais essa situação Você fica me tratando aqui Como se eu fosse só um funcionário Como se a gente nunca tivesse tido nada Tobias Será que a gente pode ter essa conversa Em outro lugar? Por favor Podemos? Vamos sair então Eu sei que você gosta de mim ainda Eu tô morrendo de saudade de você Será que você não entende? Eu coloquei muita coisa em jogo Pra ficar com você Minha carreira Minha reputação E eu não quero Mais nenhum tipo de problema Pra minha vida Me deixa em paz Tá? Essas flores me lembram a sua beleza Elas não vão durar pra sempre Mas o meu amor por você é eterno Ai, Tobias Eu gosto tanto ouvir Que você dançada com magia E vem a vontade de dançar Com as caçarolas E as colheronas se tornou A banda musical Tudo é uma festa de sol Só tem que escutar com atenção A porta faz lá A chuva faz bem O vento faz Eu te amo Lá, 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 lá Mexe De volta a volta Essa é a dança Do remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Chiquitita Mexe, mexe, mexe com os pés Chiquitita Mexe, mexe, mexe a cabeça Começa comigo Remexe bem Chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Começa comigo E remexe bem Então quer dizer que a dona Dani já está se adaptando ao orfanato Eu não gosto de dividir o quarto com outras meninas Oh, princesa, mas logo, logo você vai se adaptar, tá bom? É, é verdade, Dani Todas as outras meninas também estranharam no começo Mas depois acabaram se acostumando Eu nunca vou me acostumar Eu quero ir embora pra minha casa Pro meu quarto Ouviu, Carol? Ouvi, sim Oh, princesa, você tem que ter paciência, viu? As coisas vão se resolver, tá bom? Ah, porque você e a Carol se casam logo Me tiram daqui A gente vive juntos Não vai ter mais casamento, Dani Por quê? Vocês não se gostam mais? Ô, Dani Esse é assunto pra adulto Deixa pra lá É, adulto é muito complicado Eu concordo com você Bom, gente, eu já vou indo, tá? Passei aqui só pra te ver, princesa Ai, Júnior, fica só mais um pouquinho É, Júnior, fica Toma um lanchinho com as crianças Eu não posso, Chico Eu tenho que voltar pro trabalho Ah Então eu vou com você até a porta Tá bom, princesa Tchau, Chico Volte mais vezes, hein? Eu vou tentar Tchau, Carolina Tchau A coisa tá feia entre vocês, hein? Terminaram? Você ouviu, Chico? Me chamou de Carolina Pois é Mal olhou pra mim O Júnior me odeia Não vai me perdoar nunca O que foi que você fez Que ele precisa te perdoar? Eu feri o coração dele, Chico Maguei o homem que eu amo De um jeito que não tem mais volta O amor verdadeiro Supera todos os obstáculos Se for pra vocês ficarem juntos Nada Nem ninguém vai impedir Como eu queria acreditar nisso, Chico? Como eu queria Eu não gosto de ver você e a Carol brigado assim Um com o outro Eu sei, pequena Eu também não tô gostando nem um pouco dessa situação Viu? Mas é que nem você me falou Adulto é complicado mesmo Se você e a Carol não vão se casar Eu vou ficar aqui pra sempre Não vai não, princesa A Carol já tá cuidando de tudo pra você voltar pra casa, tá? Enquanto ela não consegue resolver Ela tá aqui do seu lado, pertinho de você Júnior Você promete que venha mais vezes me visitar? Eu prometo, tá bom? Gostei de você, de óculos Obrigada Você só usa pra leitura ou tem problema de vista? Só pra leitura mesmo E aí, tá gostando do livro? É bem interessante Qual parte você mais gostou? Ah, difícil escolher Tem várias partes legais Cansei de estudar esse G6 pra respirar um pouco Pode ser Também já cansei de ficar aqui Então vamos? Vamos Hoje o dia tá bonito, né? É difícil sair de casa assim pra passear Que nem a gente tá fazendo Nossa, Matilda Você ajuda bastante Não sei como você consegue É, quer dizer Eu também estudo bastante, né? Mas não tanto quanto você Eu sei Eu bato recorde Mas é por causa da bolsa de estudos Não quero decepcionar meu pai É, claro Seu pai também é exigente com os estudos? É, sim Bastante Você não quer sentar? Aham Sabia que eu não conheço nenhuma menina que nem você? Como sim que nem eu? Bonita é de tirar o fôlego E ao mesmo tempo inteligente Nossa, obrigada Olha, essa daqui ficou ótima Deixa eu ver É, ficou boa mesmo A gente vai tirar dez nesse trabalho Com certeza Ah, se você diz É que eu não prestei muita atenção De como se faz esse trabalho Também? Você dorme durante a aula inteira? É que a voz da professora é muito chata Dá sono Agora vocês têm que copiar O que tá escrito na lousa Ai, moço Você é muito engraçada Tira uma foto minha Tira Tá bonita assim? Aham É a Vivi ali? Ah, sim E o que é aquele garoto do lado dela? Ah, é o menino que ela tá conhecendo Por quê? Tá com ciúmes? Nem um pouco Eu e a Vivi não temos mais nada Ah, tá bom Melhor deixar os dois tranquilos, né? Vamos tirar foto pra lá? Vamos, vai, Otito Tá Vivi? Hum? Quer tomar um sorvete? Quero Vou lá comprar pra gente Que sabor você quer? Morango, abacaxi Tá bom, já volto Tá bom Deixa eu ver O que? Vai lá, você agora Vai lá naquela árvore Ah, não, eles não podem me ver Vivi? Oi Você tá se escondendo? Eu? Não Eu tava aqui vendo tronco de árvore Eu gosto Adoro tronco de árvore É? É Então tá Toma esse sorvete Obrigada Chique, 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 chiquitidas Chique, chique, chiquitadas Ei, Gabizinha O lanchinho que a Valentina trouxe pra você Meu Deus do céu Meu Deus, quem é a Valentina? Meu Deus, meu quadro! Quem fez isso? Não fui eu, hein? Esse quadro vale uma nota Tá todo rasgado Que ódio! Ai, mas eu já sei quem fez Já sei quem fez Eduardo, larga essa droga de videogame agora Que eu exijo uma explicação O que eu fiz? Você acha que você tem o direito de rasgar o meu quadro, querido? Só porque você tem raiva de mim? Aquele quadro vale uma fortuna! Seu moleque! O que você tá falando, Carmen? Não foi você que rasgou o quadro que está no quarto da Gabriela? Não, por que eu faria isso? Você é chata e tal Mas não é pra tanto também, né, Carmen? Se não foi você... Ih, óbvio! Só pode ser! Foi você, né? Foi você, né, Gabriela? Calma, Carmen Calma Sai daqui, Valentina Eu quero conversar com a minha sobrinha Você tá muito nervosa Tô mesmo Com razão, resolveu botar as manguinhas de fora, né, Gabriela? Você vai aprender Mas o que você tá fazendo, Carmen? Cala a boca, Valentina Se você falar mais uma vez Eu juro que você sai nessa casa pra nunca mais voltar Chega de descer Você acha que você pode estragar o meu quadro favorito, né? Esse quadro vale uma fortuna Sabe quem vai pagar isso? Você, Gabriela Você que vai pagar Chega de descer Obrigado, com licença Por favor São palavrinhas mágicas Obrigado, com licença Por favor São palavrinhas mágicas Oi, Cris Oi, Mosca Eu fiquei pensando na tarde que a gente passou juntos E eu cheguei a uma conclusão Qual? Que eu gosto de você, Cris Sério? Também gosto muito de você, Mosca Cris 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 Ai, que foi, menina? Oi, mãe Tava só na acordada? Uhum E tava muito bom Aposto que era alguma coisa com a Mosca, né? Não enche, Vivi? Sério Vocês me deram o maior susto Eu tava no parque com o Matias Eu sei A gente viu Imagina se a Mosca fala que eu moro no orfanato com vocês O Matias ia descobrir tudo Você só tá se enrolando mais com essas mentiras, Vivi O que eu posso fazer? O Matias é um gatinho Rico, inteligente Se souber que eu sou de verdade Ele não vai querer nada comigo Então você não deveria querer nada com ele Porque ele tem que gostar de você do jeito que você é Tá bom, Miguel Já entendi, tá? Vivi, pode perguntar uma coisa? Pode, Ué Já que você tá tão assim, né? Gostando do Matias Você não ia se importar se eu quisesse namorar com o Mosca, não? Não me importaria, não Mas na boa, o Mosca não foi um bom namorado Por quê? Ah, ele mal me dava atenção e a gente brigava muito Mas a culpa também pode ser sua, Vivi Nada a ver Eu sou a namorada perfeita Ele que era muito chato O Mosca não é chato Ele tem um coração bom, engraçado, divertido E eu lembro que ele era bem paciente com você Ai, Mili Para de defender o Mosca, tá? Você é muito mais minha amiga do que dele Tá bom Você tava falando Ai, gente Imagina que máximo Vivi e Matias Eu e o Mosca E a Mili e o Duda Ai seríamos os casais Vitias Mos Cris E Midu Midu? Que ridículo Não tem nada com o Duda Ele é só meu amigo Ai, gente Mas foi uma boa ideia, hein? Mosca, Mosca! Você não sabe O que foi, cara? A gente acabou de ouvir uma conversa das meninas Sobre você Ah E a Mili tava junto Ah, é? E o que que ela falou? Ah, que você é engraçado, divertido e tem um bom coração E ela falou também que não tem nada com o Duda Mas só isso? E é pouco? É, ela já falou que não tem nada com o Duda Não, mas foi com aquele jeito, sabe? De menininha apaixonada Ai, o Mosca é tão divertido e tem coração bom Peraí, gordão, peraí A gente tá esquecendo da melhor parte O quê? Ah, então tem mais Sim, tem a parte principal da conversa A Vivi falou que agora o caminho tá livre Ah, é, pode crer A Cris tava toda apaixonadinha por você Ai, a Vivi falou que não se importaria se você e a Cris namorassem Você não sacou, mané? Agora o caminho tá livre pra você namorar a Mili Aê, aleluia, uma notícia boa Irado, velho O Mosquinha vai namorar finalmente com o amor da vida dele Ui, ui, ui Gabi? Gabi? Ô, Gabi O que você tá fazendo aqui, meu amor? Vem cá, Gabi, vem cá Isso é eu Isso é eu, Juno, sai daqui, ó, vem cá Isso é isso, Gabi Isso é eu Ela passou o dia inteiro assim, não sei por quê É, é, claro que sabe, Carmen Ninguém te chamou aqui, Valentina Onde você é com a minha irmã? Nada demais, nada demais Ah, Gabi Ela rasgou o quadro da Carmen A Carmen tirou todos os materiais de desenho dela Valentina? Não adianta brigar com ela, tia Ela só tá respondendo uma pergunta que eu fiz Coisa que você não fez, né? Olha, Júnior, eu tive que dar um castigo na sua irmã Ela rasgou o meu quadro favorito Mas agora já tá tudo bem Já perdoei a Gabriela Né, minha sobrinha querida, né? Enfim Sai Ní, continua a história da Princesa Mirella? É, por favor Ai, meu Deus, tô cansada Conta, vai A Dani ia gostar de ouvir Não ia, Dani? Tá bom, eu conto Chega mais pertinho, Dani Vocês lembram em que ponto eu parei? Foi logo depois que o rei Henrique soprou a rosa branca e ela caiu no jardim Ah, foi isso mesmo Então, depois que isso aconteceu Uma coruja muito bondosa pegou a rosa branca e plantou no jardim Depois da rosa branca, a coruja plantou outras flores muito bonitas também Em pouco tempo, todas as flores viraram muito amigas Mas o que elas não sabiam É que a verdadeira dona do jardim era uma bruxa muito malvada Uma bruxa, Milly? Que medo A bruxa era tão infeliz e tão má que não suportava ver a alegria das flores Então, em uma noite de lua cheia Vocês ouviram isso? Eu ouvi Eu também Ah, deve ter sido alguma coisa lá fora É Ai, como vocês são medrosas Continua, Milly Então Ai, agora eu ouvi, tá mais perto Que medo Será que é a bruxa? Calma, meninas A Gabi falou Sabe, ela falou pouco, mas falou Mas depois de tanto tempo É verdade, eu também ouvi Não, realmente incrível Porque eu nem lembro qual foi a última vez que ela disse uma palavra sequer É, a Gabi tá melhorando, e agora é de verdade, pai É Acho que ela melhorou muito depois que parou de tomar os remédios, né? Já pensou, a Gabi se lembra de tudo? Volta a falar com a gente, melhora, já pensou? Esses dois tão exagerando, José Ricardo A Gabriela só balbuciou umas coisas sem sentido algum Ela disse, sai E diretamente pra você, né? É engraçado que a Gabi, ela fica bem desconfortável do seu lado, né? É assim mesmo, Júnior A Gabriela tem dessas coisas Tem dia que ela tá bem humorada Tem dia que ela tá mais arredia Mas é engraçado que ela Sempre fica meio arredia Perto da senhora, né? Alguém pediu a sua opinião, Valentina? A opinião da Valentina é muito importante, viu, tia? Principalmente quando se trata da Gabi Que passa o dia inteiro com ela Tudo bem Estão todos contra mim nessa casa Nem parece que eu sou da família Carmen, não exagera Já tô até ficando acostumada Ai, tia, ninguém tá contra você, não Tá? Mas que é estranho a Gabi agir assim Justo quando tá do seu lado, é estranho Eu acho completamente compreensível A Gabriela está como uma criança Quando não quer tratar bem alguém Não há quem a faça mudar de atitude Acho que não seja só isso, não, viu? Será que você não anda fazendo alguma coisa Que a Gabi não goste, hã? Nossa, Júnior Falando assim até parece que eu maltrato a Gabriela Sempre cuidei da minha sobrinha Com o maior carinho Com o maior consideração Eu amo a minha sobrinha Quero é minha casa Quero é minha mãe Nossa senhora, que bruxa doida E aí? Ei, Nexinha! Vocês só vêem a cara de vocês Bando de bobona com medo Não teve grata nenhuma Você ficou louca, Nexinha? Por que você fez isso? Pra me vingar pelo que vocês fizeram comigo Só que a gente já tinha pedido desculpas Só que desculpa não adianta nada Tá, mas não precisava tanto Você acha que eu peguei pesado? Não, eu peguei leve demais Eu sou capaz de fazer coisa muito pior Só que desse jeito você quase matou todo mundo aqui do coração Ai, que exagero, Índia Patachão Tá todo mundo bem, tô vendo? Bem? Eu tô tremendo até agora Eu tô com medo Ainda? Você não tá vendo que é só, Ernestina? Por isso mesmo Nossa senhora, que exagero Boa novatinha, ó lá Calminha, calminha Dani, você tá bem mesmo? Ô, Dani 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 Ai, que saco ter que fechar o café sozinha Ainda tem esse monte de mesa pra limpar Se bem que a Clarita limpa isso amanhã Nem é função da caixa Ué, todo mundo já foi? Já, só sobrou eu E agora você Bom, o dinheiro das últimas entregas tá aqui Legal, bom que eu posso fechar o caixa e ir embora logo Bom, eu já vou indo Nossa, não vai nem me dar uma carona? Você quer? Na verdade, eu quero mais que isso Oi? Não, bobinho Queria que você me acompanhasse numa festa hoje à noite Ué, em outra? Não, se você não quiser, tudo bem Não, é que a gente acabou de ir em uma outro dia, né? Engraçado, pensei que você fosse mais baladeiro Ué, eu já fui Mas se a gente começa a namorar, sabe como é? Sim, mas a festa de hoje vai ser quente Cheguem de empresários e artistas Acho que vale a pena a gente ir É, bom, eu vou falar com a Clarita e... Ai, Beto, ela é sua dona, por acaso? Só porque tá namorando não tem que ficar pedindo permissão pra tudo, né? Não, é claro que não Então, deixe disso, vai Viu só o que você fez com sua brincadeira boa, Bernestina? Tenho culpa se essa menina não aguenta um sustinho de nada Tem! Não precisava dar um susto desse na gente Ela acordou? Ainda não, Chico Vamos lá, reage, Dani, reage Eu espero que ela reaja mesmo, viu, Ernestina? Será que ela vai sobreviver? Claro que vai Ela só tá desmaiada Será que não é melhor levar ela pro hospital, Chico? Quer que eu ligue pra ambulância? Melhor eu ligar, né, Tati? Não, não, não precisa Ela já tá acordando O que aconteceu? Graças a Deus Tá se sentindo bem, Dani? Eu acho que tô O monstro já foi embora? Já, era só Ernestina, lembra? Fica despreocupada, Dani Esse monstro nunca mais vai aparecer por aqui É, Danizinha Fica tranquila, viu? Você tá a sã e salva É melhor você descansar e dormir tranquila Aliás, todas vocês Eu quero ter uma conversa séria com você lá embaixo, Ernestina Me espera na cozinha Essa mulher tá insuportável Acho melhor a gente contar tudo pra Cíntia o que ela tá fazendo É isso mesmo que a gente vai fazer Calma aí, meninas Eu sei que vocês estão nervosas Mas antes de saírem reclamando pra dona Cíntia Deixa eu conversar com a Ernestina Mas a gente não aguenta mais, Chico Dessa vez ela passou dos limites Eu sei, eu sei Mas ela acabou de chegar Deu uma segunda chance pra ela Por mim Olha, eu vou tentar conversar com a Ernestina E tentar resolver o problema Se por acaso nada der certo Eu mesmo vou falar com a dona Cármen Tudo bem, Chico Mas só porque você pediu, tá? Essa gente é muito estranha Cheia de mimimi Qualquer coisa fica chorando, desmaiando Queria ver se ficasse um tempo na prisão Pra ver o que é bom E aí, Chiquito bacana O que que tá pegando? Eu tô muito preocupado com as suas atitudes Nos últimos dias, Ernestina O que você fez com as meninas Não tem cabimento Foi uma barbaridade Ah, mas não fui eu que começou, não Você não podia ter se vingado assim Você não podia ter se vingado Sabe o que que é, Chico? É que eu não tenho sangue de barata Mas elas são apenas crianças Você não tem que agir como uma O que é que tá acontecendo, hein? Você não é mais a mesma Você sempre foi exigente Mas não severa desse jeito Que mal tem Tem uma pessoa severa por perto É bom Põe ordem nas coisas Só que você tá exagerando, Ernestina Tá tratando muito mal as crianças Por que que você não volta a ser aquela pessoa doce Bacana de antes? Se isso não acontecer Vai ser pior pra todos Eu vou ser obrigada a contar pra dona Cíntia Ou dependendo pra dona Carmen Não tá conseguindo dormir? Ainda tô com um pouco de medo Fica tranquila Ninguém aqui vai fazer mal pra você Não mesmo? Nem aquela mulher monstro? Olha, a Ernestina tá meio louca ultimamente Mas ela não é de fazer nada Só gosta de assustar mesmo E se ela tentasse fazer qualquer coisa contra você Eu ia ter que passar por cima de todas nós primeiro Tô com saudade da minha casa Da minha cama Eu sei que tá difícil Principalmente com a Ernestina não ajudando Mas agora aqui também é sua casa E essa cama é só sua Não é a mesma coisa? Não mesmo Aqui você dorme com várias amigas E quando quiser pode pular lá na minha cama durante a noite Posso mesmo? Pode Dani, se você quiser eu posso te interessar o Domenhoco Sempre que eu tô com medo Eu me sinto sozinha Eu dou um abraço bem forte nele E consigo dormir rapidinho Quer? Quer? Mas você vai ter que prometer que vai cuidar bem direitinho dele Porque ele é um mocinho muito especial Agora que você tá bem protegida pelo Domenhoco Eu vou voltar pra minha cama, tá? Tá Boa noite, Dani Boa noite, Miri Boa noite, Tati Miri Quer? Obrigada Você tem toda razão, Chico Eu tenho que aprender assim a... A me controlar A não castigar tanto essa gente Mas é difícil É difícil É difícil porque Cada vez que eles aprontam alguma coisa, sabe? Ai, me dá uma vuna Destina Você tá alterada É, eu não... Não sei mais o que eu faço, não, Chico Você precisa de ajuda Uma ajuda médica Talvez um psicólogo Um psiquiatra É isso mesmo É isso mesmo Eu preciso de ajuda Eu preciso de um psicólogo Que bom Que bom que você reconhece que eu preciso de ajuda Já é um grande passo Agora encontrar a solução é muito mais fácil Mas nem tanto, né? Por que não? Porque eu não tenho um tostão furado E esse negócio aí de psicólogo De psiquiatra Custa muito caro Você sabe, né? Ai, Nestida Se esse é o problema Não se preocupe, não Eu te empresto Você faria isso por mim? Me olhando desse jeito Eu sou capaz de tudo por você Toma Pra você pagar a primeira consulta Não, não Não posso aceitar, Chico É o seu dinheiro Quando as pessoas gostam Não existe Seu Meu É nosso Tá Eu aceito sim, Chico E eu prometo que te devolvo tudo, tá? Algum dia Aconte Ei, vocês estão atrasadas pra escola Só tem cinco minutos pra se arrumar E eu não vou dar nenhum minuto a mais Você que acordou a gente tarde Tá atrasada e coloca a culpa em mim, é? Sem desculpinha Você também é o chatinho Levanta aí Será que ela desmaiou enquanto tava dormindo? Desmaiou nada Isso aí é frescura Vamos Levanta, menina Vai Eu não quero Aqui ninguém tem que querer nada É pra obedecer Eu não tô me sentindo bem Eu quero a minha mãe Que pena Aqui não tem mamãe nenhuma, não Só eu Não adianta inventar historinha que não tá passando bem Vamos, Dani Levanta Anistina, ela tá com febre Febre nada Isso é frescura Tudo bem por aqui? A Dani não tá bem, Carol O que você tá sentindo, princesa? Cansada Não sabia que cansaço agora virou doença O que foi, Anistina? Nada Tô pensando alto Ah, tá O Chico me falou sobre o que aconteceu aqui ontem Não é? É E que feio, né? Assustar as crianças com máscara e vassoura Você? Uma mulher adulta? Foi só uma brincadeirinha Elas é que não levaram numa boa Brincadeirinha de muito mau gosto, né? Poxa vida, como é que você faz uma coisa dessas, Erné? Sabe que a Dani tá se adaptando aqui ainda? Peraí, você tá... Querendo me dar sermão agora, é isso? É, pelo que você fez, você bem merecia mesmo Escuta aqui, ô... Carol O assunto aqui Entre mamãe e espirralhos Tu não te mete, tá? Eu me meto, sim Eu me meto porque agora eu também trabalho aqui Se você não tá aqui pra defender as crianças, Ernestina, eu tô Toma essa, Ernestina Isso aí vai dar trabalho Ah, eu sei A Carol é a defensora das crianças carentes Eu não sei que raios o José Ricardo colocou essa mulher pra trabalhar aqui de novo Ela vai complicar as coisas, eu tô falando Eu sei, a gente não pode deixar isso acontecer Você tem que tomar mais cuidado de agora em diante Já tá complicando É, o que que é? Tá com medinho da Carolina, é? Daquela sem graça intrometida? Até parece Então, vou precisar me preocupar com esse assunto ou você dá conta? Claro que eu dou conta Ah, que ótimo, porque eu já tô muito preocupada com muita coisa Ih, me diz, o Chico Tá conseguindo enganar ele direitinho? O gorducho? Tá na palma da minha mão Então continue com o serviço, qualquer coisa me avisa Tá certo E quando você souber alguma coisa do Tesouro Você também me avisa, tá? Dani, eu acho que eu vou ter que te levar até o hospital Não, eu não quero ir pro hospital Meu amor, mas a gente precisa cuidar da sua saúde Não, eu nunca mais, nunca mais volto no hospital Pra que esse exagero, Dani? Nem é tão ruim assim É sim É o lugar onde minha mãe morreu Entendi, princesa Você não tem boas lembranças, né? Mas se um dia você ficar doente mesmo Você vai ter que acabar indo ao hospital Não, não e não Não posso entrar? É isso? Não, Chico A Dani que não quer ir ao hospital Ah, Danizinha Assim vai ficar difícil de você sarar, né? Eu tô tentando, Chico, mas tá difícil Carol Tem um médico que mudou aqui pra vizinhança Será que ele não pode ajudar? Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Não, não. Carol, já? E aí? O que você tá fazendo aqui? Ué, eu moro aqui. Ah, não. Não, não é possível, Fernanda. Você não mora aqui. Você tá me perseguindo? Não, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu tava lá dentro, arrumando minha mudança. Quem chegou aqui me procurando foi você, né? É, é isso mesmo. Eu vim atrás de um médico, mas eu não sabia que o médico era você, né? Ah, então é o destino, né, Carol? É o destino, tá querendo unir a gente de qualquer jeito. Não começa, Fernanda. Calma, eu tô brincando. Como sempre, né? Desculpa aí, tá? Eu tenho que ir que eu tenho um assunto urgente pra resolver. Tchau. Carol, espera. Deixa o seu orgulho bobo de lado, pô. Você não tá precisando de uma ajuda? Não tá procurando um médico? É, mas eu posso achar outro, doutor Fernanda. Pra quê? Eu tô aqui, eu posso ajudar. Meus pacientes nunca reclamaram do meu atendimento, se é essa a questão. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo e remexe bem. Mexe, 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 mexe.